saber mais da sua carreira, da sua vitoriosa carreira, dos aprendizados que ele trouxe ao longo dessa sua trajetória tão, tão vitoriosa. Ele é campeão olímpico, é tricampeão mundial e a gente gostaria de conversar com ele a respeito dessa trajetória de sucesso, conversar com ele a respeito de foco, como é que a gente pode ter mais foco. Ele que foi capitão por oito anos da seleção brasileira, ele vai poder falar um pouco pra gente também como influenciar positivamente, porque ele foi e é ainda um líder do vôlei e ele tem certamente muita experiência nessa área pra influenciar positivamente os outros campeões que faziam parte da equipe da seleção brasileira de vôlei. E qual a importância de ter foco e por que que ter foco é tão importante pra ter sucesso na carreira? Como despertar o foco? O que que será que é importante pra pessoa ter foco? Muitas pessoas falam assim, ah, eu não consigo prestar atenção numa única coisa. Por que que isso acontece? E por que que algumas pessoas parecem que tem mais facilidade? Será que é possível desenvolver essa habilidade também? Eu tô aqui com o Naubert Bittencourt e eu quero saudá-la a ele, saudar a, inclusive, a trajetória, a parabenizar a trajetória dele. Saudações, Naubert. Tudo bom, Carla? Beleza? Eu acho que eu falei teu nome certo, né, Naubert? É, mais ou menos, mais ou menos. Naubert. Naubert, a gente pode explicar essa história aí, mas de qualquer maneira... Então, começa me contando aí do seu nome, Naubert. Naubert. É. Eu lembrei aqui, Naubert. Até acostumar... Concei na colher, concei na colher agora. Exatamente, até acostumar a gente demora um pouquinho, mas é... Eu, durante a minha vida inteira, fui chamado exatamente dessa maneira, Naubert, Naubert e tudo. Mas é uma invenção da minha mãe, o meu nome, né? Ela quis fazer uma homenagem aos meus avós, ao pai dela e ao pai do meu pai. Um se chamava Arnaldo e o outro se chamava Colbert. Pegou Nau de Arnaldo, Bé de Colbert, juntou. Naubert. Só que aqui no Brasil, né, da maneira que é escrito o meu nome, N-A-L-B-E-R-T, a pessoa leva pro inglês, né? Pro Naubert ou pro Naubert. E, na verdade, eu tive que ficar corrigindo muito isso. Até o dia que eu desisti, eu falei, ah, não vou corrigir mais. Mas ela foi na televisão, num jogo ao vivo, final de Liga Mundial e tudo, e corrigiu. E a partida ali pegou. A partida ali pegou. Então, hoje, a galera toda, assim, me chama de Naubert. Porque, antigamente, eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim. Naubert é pra família e o Naubert é o nome artístico, nome de atleta. Mas, não, aí o Naubert realmente pegou, e hoje, na televisão, todo mundo me chama assim. Enfim, só uma curiosidade. Já não tem mais o problema, né? Não, agora tá tudo certo. Ô, Naubert, eu queria que você começasse falando pra gente como é que você iniciou a sua trajetória no vôlei. Por que, na verdade, por que você iniciou a sua trajetória no vôlei? Como é que você descobriu que era o vôlei mesmo? É, foi uma... Foi um grande encontro, né? Porque eu, desde muito pequeno, sempre amei esportes. Minha mãe fala que, pô, eu mal engatinhei, que eu já queria correr. Já fiquei em pé e já saí correndo. Tão agitado que eu era. E aí, aprendi a nadar muito cedo, aprendi a pedalar muito cedo. Cinco, seis anos, assim, era bola. Eu só queria saber de bola. O brinquedo que eu mais gostava era bola. Não queria mais nada. Eu só queria bicicleta e bola. Então, o esporte sempre foi um estame muito forte na minha vida, né? Desde sempre. Aí, aos nove, dez, onze anos... Meu Deus!